Olá, bem-vindos à nossa 26ª live do Projeto Robótica Paula Souza. Eu sou o professor Gualdo Gomes, da ETEC Ilsa Nascimento Pintos, de São José dos Campos, também trabalhando como docente na ETEC Machado de Assis de Caçapava. O tema da nossa live será FingerCat com sensor ultrassônico. O que é ultrassom? Ultrassom é um nome dado às ondas sonoras, cuja frequência encontra-se além do limite da audição humana. Normalmente, os seres humanos têm uma capacidade auditiva por volta de 16, 20 Hz, até um limite de 20.000 Hz, mas que isso já pode ser considerado como ultrassom. Na natureza, alguns animais utilizam esse recurso para melhorar o seu desempenho. Nós podemos ver exemplos de morcegos, baleias, golfinhos. Eles utilizam para compensar a sua falta de visão, ou então para se adaptar a ambientes escuros e com pouca visualização. No caso dos morcegos, nós podemos observar que eles fazem a emissão de um sinal ultrassônico. Esse sinal ultrassônico é captado e repelido por um objeto que esteja à sua frente e esse processo da onda repelida pode ser observado pelo morcego para que ele consiga medir aproximadamente a distância que o seu objeto está de si. Esse tipo de recurso nós chamamos de ecolocalização. Aqui nós temos alguns exemplos de sensores ultrassônicos utilizados na indústria. Por quê? O processo de utilização do sensor ultrassônico vai muito além apenas da medição de distâncias. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos, por exemplo, a questão da detecção de objetos. Em uma linha de montagens onde você possui alguns objetos com tamanhos diferentes, o sensor ultrassônico pode ser aplicado para fazer a diferenciação entre esses objetos. Outro exemplo é na área de rompimento de fio. O sensor ultrassônico é muito bom para detectar a presença de fios na operação de bobinamento e desbobinamento. Caso haja algum tipo de rompimento, o sensor ultrassônico pode detectar facilmente. Em relação à detecção de presenças, o sensor ultrassônico pode ser utilizado para verificar se existe realmente um conteúdo dentro de uma embalagem, dentro de um tipo de pallet, dentro de uma caixa, ou seja, dentro da área de finalização de um produto na sua linha de montagem, o sensor ultrassônico pode ter essa aplicação. Em relação aos posicionamentos, o sensor ultrassônico pode funcionar como um meio de estar aferindo se aquele determinado objeto está corretamente posicionado na sua linha de montagem. Em relação à detecção de pessoas, nós podemos ver alguns exemplos como a automatização de portas ou também para verificar a presença de determinados indivíduos numa área que seria de risco para os seres humanos. Na detecção de altura de pilha, um sensor pode ser utilizado para verificar a altura de pilhas, por exemplo, de tijolos, madeira, lâminas de vidro, chapas de plástico. Então, o sensor pode ser utilizado para verificar o alinhamento e também a altura de cada uma dessas pilhas. Em relação ao monitoramento de quebra de folha, imagina, por exemplo, na indústria de papel e celulose, ou então na indústria do alumínio, eles requerem um monitoramento em relação às folhas que estão sendo bobinadas. O sensor ultrassônico pode trabalhar para detectar os rompimentos que esses bobinamentos podem ter. Em relação à medição de altura e largura, o sensor pode ser utilizado para verificar com precisão a altura e largura de determinados objetos. Em relação ao nível de enchimento, por exemplo, numa indústria de tinta, pode ser utilizado para verificar se determinados galões ou latas contém aquela quantidade exata de tinta que era necessária para o seu preenchimento. Em relação aos dispositivos robóticos, o sensor ultrassônico pode ser utilizado nas mais diversas aplicações, principalmente em braços robóticos. Esse é o sensor que usamos durante as nossas oficinas de robótica, o sensor HC-SR04. Nós podemos perceber a sua estrutura contando com quatro terminais. Esses terminais são o pino de alimentação VCC, que recebe 5 volts, temos o pino GND para o fechamento do circuito, e depois temos dois pinos principais, o trigger e o eco. O pino trigger é utilizado para a emissão do sinal do pulso ultrassônico, enquanto o pino eco vai ser utilizado para fazer a recepção daquele sinal que foi enviado pelo trigger, aguardando o seu retorno. Vamos ver como funciona o sensor ultrassônico. Imagina que existe um objeto próximo ao sensor. O sensor faz a utilização do disparo da onda sonora. Essa onda sonora vai atingir o objeto que vai repelir aquele sinal e vai retornar e vai ser percebido pelo eco. Dessa forma, é possível calcular o tempo em que o sinal partiu do sensor, atingiu o objeto e retornou até o eco. Dessa forma, é possível, através de cálculos matemáticos, verificar qual é a distância que o objeto se encontra do sensor. Vejamos agora o funcionamento do sensor ultrassônico através do software Tinkercad. Vamos então acessar o site do Tinkercad. Tinkercad.com Aqui, ele já vai entrar direto na minha conta. Eu vou clicar em Circuits, Criar Novo Circuito. Para essa nossa pequena experiência, ao invés dos componentes básicos, vamos utilizar aqui todos, para que ele possa exibir o nosso sensor ultrassônico. Esse daqui, HCSR04. Além dele, vamos utilizar também a própria board e o Arduino. Vou posicionar os componentes. Ok. Temos, então, a alimentação de 5 volts do terminal PCC e o GND para fechar o circuito. Eu vou fazer a ligação de 5 volts direto na protoboard. Passo para vermelho e o GND também. Mudando a cor aqui para preto. Ok. Agora, temos que fazer a ligação do circuito até a ponte. Ok. Temos, então, a alimentação do nosso sensor executada. Vamos fazer, agora, a conexão dos outros dois terminais, TRIG e ECO. Pegando a porta número 4. A porta número 5. Vou conectar aqui no ECO. Vou conectar aqui no ECO. de, um vai ser laranja e o outro vai ser amarelo. Ok. Temos, então, feita a conexão física do sensor ultrassônico. aqui. Vamos verificar o código para criar o seu acionamento. Clicamos em código, blocos, sai a opção de blocos, entra o texto, continuar. Vamos apagar esse conteúdo para que a gente possa colocar o nosso código. Então, temos aqui, ó, declaração tanto do trigger quanto do ECO. O TRIG está na porta número 4. O ECO está na porta número 5. Agora, temos que declarar algumas variáveis que serão utilizadas para o cálculo da distância. A própria variável distância do tipo float. Também do tipo float temos a duração. Essa variável duração equivale ao tempo em que o sinal vai sair do sensor ultrassônico, vai esbarrar no objeto e vai retornar até o ECO. E a própria velocidade que equivale à velocidade do som Como que foi calculada essa velocidade aqui? A velocidade do som é dada em metros por segundo. Aqui, nós fizemos a conversão para centímetros e também fizemos uma conversão dividindo esse valor por 2. Por quê? Quando o sinal sai do sensor e vai até o objeto é uma distância. Quando ele bate no objeto e retorna para o sensor é novamente a mesma distância calculada duas vezes. Então, o sinal bate no objeto e retorna até o sensor essa distância está sendo medida duas vezes de ida e volta. Então, dividimos por 2 para que a distância seja calculada apenas entre o objeto e o sensor. Vamos declarar agora os elementos da nossa função setup. Essa função setup vai guardar a declaração das portas do trigger e do echo. Trigger vai ser do tipo output e o modo do echo vai ser do tipo input Vamos declarar também aqui a utilização do monitor serial. Serial.begin 9600 Ok. Vamos agora ver a declaração do nosso loop. Essa função loop o que ela vai ter? inicialmente eu tenho que acionar o meu sensor ultrassônico através da porta do trigger ela começa desligada vai permanecer durante um determinado tempo eu vou dar um delay aqui microseconds 5 agora eu vou acionar o trigger novamente para que ela seja acionada para começar a emitir o sinal para começar a emitir o sinal depois eu vou dar depois eu vou estar novamente desligando a emissão do sinal do trigger então o sinal parte do sensor vai sair aqui do sensor e vai tentar encontrar objetos vai sair do sensor e vai estar sendo emitido aqui para tentar encontrar algum obstáculo encontrando algum obstáculo o sinal retorna e vai ser percebido então pelo echo então coloco assim a variável duração que é o período que é o tempo recebe o comando pulse in da porta echo está acionado pronto se nós temos então a duração fica fácil de calcular qual que é a distância por que? a distância nada mais é do que a duração desse tempo vezes a velocidade pronto temos então o cálculo da distância que está distanciar pronto agora sim vamos exibir o valor dessa distância agora serial.print vamos exibir aqui a forma abreviada de centímetros println a variável distância pronto vamos dar um delay sempre que possa ser executada essa ação vamos verificar a utilização então através da simulação temos então a simulação aqui e quando eu clico sobre o sensor vai aparecer aqui uma circunferência esse círculo aqui representa um objeto que está a determinada distância no sensor e quando eu clico e faço o movimento ele vai medir qual que é essa distância vai aparecer aqui o valor expresso em centímetros e também em coletados e também através do nosso monitor serial que está registrando aqui o valor certo? então nós percebemos que nosso instrumento de medição está funcional agora qual seria uma aplicação para esse sensor de distância esse sensor ultrassônico imagine uma situação em que você tem uma porta que está sempre aberta e que você quer fazer uma vigilância dessa porta assim que alguém transpor essa porta um alarme vai ser acionado né de que forma podemos executar essa ação vamos imaginar uma porta tem um média o valor de altura de 2 metros e 10 com 90 de largura então se a distância for menor que 90 significa que alguém transpôs aquela porta então nós podemos acionar o nosso alarme então vamos pegar os elementos para que esse alarme seja construído tirando o código vamos pegar então o LED para o funcionamento do LED teremos que pegar o resistor e também vamos pegar o elemento buzzer vamos distribuir os componentes da placa alterando a resistência 150 ohms já é o suficiente vamos utilizar a porta 3 para o acionamento do LED e vamos utilizar a porta 2 para o acionamento do buzzer lembrando que o buzzer possui polaridade também esse aqui é o terminal negativo esse aqui é o positivo vamos trocar as cores para não confundir ok já temos os elementos conectados vamos agora ao código para fazer as declarações aqui na área de declaração de variáveis vamos declarar aqui a variável LED está conectado na porta número 3 vamos declarar também buzzer declarado aqui na porta número 2 pronto vamos declarar as portas o setup pinmode porta LED do tipo output ok e também remote porta buzzer do tipo output também a partir da distância vamos fazer aqui a verificação se a distância é maior que 90 if é equivalente ao c e distância for menor do que 90 abre-se o bloco de comandos então eu vou acionar aqui a minha função vai acionar o alarme alarme ligado e se não for se a distância não for menor que 90 else que é equivalente ao senão então senão alarme desligado bom vamos criar essas duas funções agora antes do setup nós criamos aqui a função alarme ligado essa função vai ter o acionamento então do led vamos fazer também o acionamento do buzzer só que não através do digital light o buzzer através do comando tone uma frequência de 700 e vamos permanecer durante meio segundo com essa ação e depois eu vou desligar o led para que dê um efeito de pisca-pisca e vou mudar a frequência do buzzer agora com 900 ok e vamos executar essa ação também durante meio segundo elei 500 e para desligar temos que criar então a função void alarme desligado para essa função nós teremos então que utilizar o comando digital write para desligar o led ele vai estar valendo zero e o buzzer através do comando no tone e a porta indicada no caso buzzer pronto para que ele não tenha mais nenhuma ação vamos executar a simulação e verificar o funcionamento vamos verificar uma distância que seja menor que 90 percebemos então o acionamento que aparece e também o acionamento do led quando a distância parte para ser maior que 90 o procedimento vai interrompido novamente temos então uma aplicação funcional para o sensor ultrassônico através de um alarme com sinal sonoro luminoso e após o nosso experimento temos aqui um formulário para você aterir os seus conhecimentos não deixe de participar da nossa próxima live será sobre Ponte H e Motor CC no dia 22 de outubro às 16 horas a equipe do robótica Paula Souza agradece a sua participação